Salve, salve galera, beleza? Aqui o Vada CK e hoje a gente tá aqui pra começar a nossa campanha no Redfall. Eu já vi algumas críticas, assim, o jogo tá sendo criticado por algumas coisas. Vou jogar aqui o primeiro tutorial, basicamente ali, o comecinho do game, mostrar pra vocês já a primeira missão e a gente já faz umas primeiras impressões base do game, tá? E depois eu vou complementar com algumas coisas que eu vi, com algumas coisas que eu achei e a gente vai jogando depois pra mais, beleza? A princípio, são quatro personagens, a gente tem o Jacob, que ele tem um corvo, que ele arremessa um corvo pra explotar em uma área, bem tranquilo, mecânica já conhecida em outros jogos, bem simples. Manto de invisibilidade, pra jogar furtivo, interessante. A gente tem o foco, que ele invoca um sniper, que aparentemente esse sniper é um hit kill em qualquer tipo de personagem, seja em vampiro, seja em pessoa, tá ligado? Interessante. E a mira mortal com o olho do mal. A gente tem essa, é a rima dele, basicamente. Vai lembrar que o jogo tá todo dublado em português BR, seja em falas, como em escrita, e a parada tá bem interessante. Elevador. É a Laila Ellison. Ela tem a primeira skill, que é como se fosse uma trampolim que você invoca, no formato dessa elevadora aqui, assim, tá? Ela também tem um guarda-chuva que bloqueia projétil, tá? Então pra se aproximar e depois ela explode dando dano pra frente. Interessante. A telecinética febril com uma dívida estudantil. Essa é a rima dela. E a ultimate dela, seria a skill mais forte, é o meu ex-vampiro. Ela invoca o Jason, que é o ex-namorado dela, pra bater nos outros. Beleza. Então tá bom. Ela invoca um vampiro, basicamente, que vai ajudar ela a matar os caras. A gente tem o Devinder, que seria o Devinder Crowsley, que se denomina Dev. Ele é o caçador de criptóides profissional. Esse não tem rima. Ele é meio sem graça, pelo visto. Tá. Ele tem o dado de choque, que você arremesse e paralisa as pessoas. Deixa todo mundo em choque. Ele tem um teletransportador, que você coloca e se teletransporta pra aquele lugar. Você tem a luz negra, que você coloca esse aparato aqui, que petrifica todos os vampiros com luz UV. Interessante, interessante. Bem legal, bem legal. E aí a gente tem, por último, mas não é mais importante, Remy. Remédios de La Rosa. A engenhosa engenheira. Ela tem uma C4. Ela tem a Sirene, que é o robôzinho aqui, Spot, que a gente já viu no trailer. Ele fica chamando a atenção das pessoas, dos monstros, pra você ir matar, né? E tem, por último, a motivação, que gera uma área que cura você e seus aliados ao longo do tempo. Interessante. Assim, ela é mais suporte, tá? A Remy. Eu acho que pra jogar solo, o Jacob é mais interessante. Como eu vou começar jogando solo aqui sem meus amigos, vou acabar criando o Jacob e jogando com ele, beleza? Então, vamos lá começar essa história. As dificuldades, a gente tem amanhecer, pôr do sol e meia-noite a princípio, e depois a gente libera o eclipse, que seria o mais hard. Vamos primeiro zerar no pôr do sol, depois a gente zera no mais difícil. Vamos lá, começando. Eu não sei se a câmera é boa aqui, depois eu troco. O que aconteceu em Redfall é minha culpa. Eu achava que era uma boa cidade. Tá. Quando eu vim pra cá, achei que podia ajudar. Eles disseram que uma gota do meu sangue poderia mudar tudo. Em Redfall ele apenas vai me amar vendo essa chave vai parecer alguma coisa. O que é isso? É isso eu tenho que entender. O que é isso? Meu Deus, você quer. Então eu trabalho, o que eu sou desse acordo? O meu filho, o que é isso? Ele queria. Agora, a perversão está engolindo o lugar cada vez mais. Quando a população percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Começaram a matar uns aos outros, implorando para que fossem poupados. Alguns estão se escondendo, com medo. Esperando o que nunca haverá. A culpa é dela, não, né? A culpa é dos médicos que utilizaram o sangue dela para criar os vampiros. Não há. Realmente. Tá. Já é tarde. Mas, algumas pessoas começaram a lutar. Interessante, interessante. Acho que elas podem salvar esse mundo. Só tem um obstáculo no caminho delas. Vampiros. Uma cidade cheia de vampiros. É a verdade. Legal, legal, legal. Vamos lá. Doideira. Olha o sanguessugo aí, olha. Olha a dublagem, olha a dublagem, a dublagem não voa. Ela tá vindo, ela vai querer ver pessoalmente. Eita, tenso, hein? Interessante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode fugir de mim. O que é? O bagulho dela. É isso. Beleza. Então, atendi. Como assim, cara? Espero que eu vou. Interessante. Interessante. Vamos lá. Ó, a gente saiu. Beleza. Olha que bonito. O jogo tá todo no máximo, tá? Ray Tracing ligado. Tudo bonitinho. Pegar barrinha de chocolate, ó. Pegar smooths. Não sei pra que serve. Merda. Era pra esse capitão tirar a gente dessa droga de ilha. Descanse em paz. Capitão rodou. Aviso de evacuação. Vinte e poucas pessoas confirmam e prontas pra ir embora dessa armadilha. Algumas feridas. A maioria ilesa. Vamos nos reunir um pouco depois da meia-noite. Vou dar o sinal de resposta antes de embarcarmos. Remy. Remy rodou, né? É isso. A princípio. Aí a gente tem aqui o diário do comandante Bellamy. Esse é meu último registro. Não vou voltar a Redfall. Em quase 30 anos conduzindo essa balsa, eu nunca tinha visto nada tão horrível e viu quanto eu vi nessa última semana. Vi gente de bem, gente de bom coração, atacando inocentes, sem qualquer provocação. Criaturas horrendas, cravando os dentes em pessoas que imploravam por isso. Ouvi uma voz aterrorizante saindo da minha TV. Os cartazes de crianças e bichos desaparecidos aumentavam a cada dia. Tem lunáticos cobrindo rostos e invadindo casas para arrancar as pessoas do lar. A lista é infinita e quem dera não fosse. Mas está na hora de salvar os que restaram. Preciso levar essas pessoas assustadas e exaustas para bem longe daqui. A essa altura é só o que eu posso fazer. E aparentemente ele não pôde mais porque rodou, né? Vambora. A princípio. Chegamos aqui. Que colou? Que colou? Ah, tá. Não. Eu passei, levei o mouse de um PC por isso. Dá pra buscar. Tá. Nunca se sabe o que vai acontecer. Beleza. A gente tem aqui, ó. Uma pessoa caída. A gente tem um armário de remédio. Legal. Que eu uso remédio. Wow. Beleza. Cada remédio cura 30 a princípio. Cartazes de pessoas desaparecidas. Ajuda o meu filho desapareceu. Everett, 10 anos. Pela última vez saindo do festival da colheita. Roupas, jeans, não sei o que lá. Descrição 1,50m. Cabelo loiro. Ele tem uma marca de nascença que vai até o queixo, até a clavícula daqui aqui. Interessante. Interessante. Tá. Legal. Eu tô em cima do meu sangue, da minha vida, né, no caso. Então deixa eu mudar. Eu acho que eu vou ficar aqui no canto aqui, ó. Pronto. Resolvidamente resolvido. E aí daqui a gente vai. Beleza. Tem uma galera caída aqui. Temos aqui um... Correspondência processual. Caso da senhora Morrell. É... Entendo que a senhora não vê seu marido há 10 dias. Mas tenho certeza de que há como descobrir por onde ele anda. Fale com os amigos e colegas dele. Quero ele fugindo, é... Quero ele tenha fugido com alguém. Me desculpe, mas eu sou um advogado de separação. Ou se... Embebedou e caiu em alguma hélice de um barco de pesca. Bizarro. É... Eu preferiria não ter de lembrar ela de que é preciso assinar os documentos do divórcio dentro do prazo. Espero ver os dois na nossa reunião. E com os documentos assinados. Mas, obviamente, caso algo terrível tenha acontecido com ele, a situação mudará de figura, ficando a cargo da polícia de Redfall. Atenciosamente, Mary Harrison Garnett, terceiro advogado. Tá bom. E a moça vai me... Olha! Me deu uma pistolinha. Interessante. Interessante. Gostei. Gostei. Aí tem munição. Tem mais lute aqui. Aqui tem um bilhete ameaçador. Senhor Sarah, vi você espiando pelas minhas janelas e encontrando... Encostando os ouvidos na minha porta. O que você acha que descobriu não é nenhuma fração do que está para acontecer. Você pode ficar em Redfall. Descobrir a verdade se juntar a nós. Tornar-se intocável. Ou sempre existir a outra alternativa. Sempre existe a outra alternativa. Mas acho que você não quer descobrir qual é. Estaremos aguardando. E não aguardou. Morreu, né? É isso. Vambora. Porta não abre. Janelinha não abre. Tá. Vambora. É para o outro lado então. Tá trancado. Tem mais uma andar para descer. Interessante. Agora eles não tem mais escapatória. Caraca, galera. Se eu abaixo... Olha. Eita. Fortnite. Ninguém vai sair dessa aí. Legal, legal, legal. Não desse jeito. Caraca, o maluco meteu logo um... Onda a onda. Olha a onda. Da hora. Ó. Física de movimentação. Deixa eu dar uma deslizada aqui, ó. Ah, ele desliza, ó. Opa, ele desliza aí. Dá uma jogadinha para o lado, tá? Interessante. Assim. O que foi isso? É. Aqui eu volto para onde eu estava. Então vamos continuar para cá. A gente tem um botão. Recarregamos a arma. Opa. Foi. Chega a orla de Red Bull. Tá bom. Ó. Qualidade gráfica tá interessante. Tá ok. Ó o sol. Estão cobrindo o sol. Fecharam, ó. Colocaram um sol negro. Agora começou o sol negro. Ó. Assim. Mobilidade. Mano. Sei lá. Tá estranho. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Depois eu falo o que eu achei. O que eu testei, ó. Ó. Melhor evitar os moradores daqui. Não são nada hospitaleiros. Não dá para ler. Não dá para ler porque o cara está gritando. Olha. Não apareça. Não resistam. Ou o nefasto vai ir atrás de vocês na calada da noite para deixar vocês vazios. Pura pele ressecada. Vocês. Seus filhos. Seus pais. Ninguém vai esclare. Ninguém vai esclare. Ninguém vai escalar. Ninguém vai escalar. Ninguém vai impedir. Nós vamos matar. É você que está gritando? É você? Toma. Para de gritar. Era você mesmo que estavam gritando. Interessante, interessante. Pegamos o lootzinho dos cara. Interessante, interessante. Ó. Mecânica de tiro. Dá pra matar os caras com uma bala. Já gostei. Pelo menos esses caras aqui são os mobzinhos, né? Eles não são vampiros. São pessoas chamadas cultistas que... Que cultuam, né? Os vampiros. Que, tipo, falam... Ah, vampiro é Deus. E pá. Vamos obedecê-los que vai ser legal. Tô pegando esse monte de loot aqui, mas não sei nem pra que serve. Opa, pegar uma gazua. Ah, eu tenho que usar uma gazua pra abrir uma caixa. Abri a caixa de provisões. Abri e peguei umas paradinhas. Interessante. Legal. Aí posso descer. Não tem dano de queda a princípio. Tá bom. E vamos embora. Tenho que chegar a orla. A orla é pra lá, ó. Pelo mapa ali em cima. Assim. Tá bonitinho. Não tá lagando. Tô jogando, mano, tudo no máximo, tá? Meu PC é bom? Meu PC é bom. Vou deixar o... O que eu acho de... O que eu acho? O que eu... O que eu tenho, assim... Eu tenho uma RTX 3080. 1,9 da décima geração. Tipo assim. Tá de boa. Ó. Os corvos. Opa. Tem alguém aqui, ó. Eu posso ficar aí no stealth ou eu posso ir na loucura, tá ligado? Eu sou do tipo de pessoa que vai na loucura. Mesmo porque a mira tá em dia, né? Treinando pro campeonato de Valorant. Como que não vai tá? Reflexo vem como. Bora. Interessante. A gente tem duas pistolinhas a princípio. Não bago alguma coisa pra cá, não. Não tem nada pra cá. Eu tenho que ir pra lá. Bora. Interessante. Corvos. Barca. Eu tô dando uma olhada aqui pra ver se tem um loot, se tem alguma coisa, tá ligado? As pedras são... Uma física interessante. Escalada. Ele faz um pacorzinho. É isso. Sinalizadores. Ou é uma armadilha. Ou é gente em apuros. Gente em apuros. Provavelmente. Dizem que a parada tá escalando rápido, né? Vai lembrar que aqui é o começo da... Da... Da treta como um todo, tá ligado? Ó, você abaixa, né? Nossa. A mira tá em dia, né, pessoal? Mira tá em dia, né? Até parece. Acabei de errar. Olha, coitado do cara. Vocês vão dropar uma arma boa pra nós? Eu queria uma arma boa. Mas acho que não vai tá rolando. Ó. Ah, eu tenho a lanterna. Tá? Ó, o shift corre. O C abaixa. O espaço pula. Nada demais. Nada de novo. Tudo muito padrão. Elimine todos os cultistas do posto de bombeira. Onde que é o posto de bombeira? O posto de bombeira é aqui. Vai lembrar que se eu quiser ir em stealth, eu vou abaixado. E finalizo. Se eu quiser ir na loucura, eu saio atirando em todo mundo. E aí eu posso fazer a invasão de diversas formas diferentes. Mas eu sou do estilo que eu não... Não poupo muita munição não, né? Vamos que vamos. Tinha uma galera ali atrás. Aqui eu tenho o quê? Não tenho nada. Não tem como eu abrir. Ah, eu tenho uma gasoa. Eu posso entrar aqui e usar ela. Mas eu também posso vir por aqui. Escalar. Chegar ao telhado. Interessante. Tá. Tem alguma coisa rolando aqui dentro. Interessante. Ó, alguém tá... Alguém tá... Tá ameaçando alguém lá dentro. Eu preciso muito de um cigarro. Eu tenho aqui aviso. Não escute, não escute. É tudo mentira. Não passe de mentira. É só imundície. Não escute. Tá bom. Não vou escutar. Cadê? Eu tenho que eliminar todos esses caras... Daqui? Tá bom. Descansar e recarrega. Descansar e recarrega. Olha que da hora. Ah, os caras ali, ó. Tem uns caras em alerta ali, ó. Vamos dar uma olhada. Vai chamar ajuda, não. Não vai chamar ajuda, não. Tá, beleza. Como que eu entro por aqui agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Janelinha. Oi, janelinha. Nossa, pera aí, ó. Preciso de uma mão. É isso. Bater na porta. Ei, tudo bem com vocês aí? Sim. Olá. Olá. Hum, legal. Não. É. Acho que ele não tá bem, não. Tem um sanguessuga no porão, que tá comandando todo o resto. Poderia nos ajudar? Tá legal, ó. Vamos lá, vamos matar os sanguessugas pra eles, então, né? Olha, o cara rodou. Rádio não tá funcionando legal. A TV tá com esse cara estranho aqui. Vamos que vamos. Olha que legal. Ih, moça, você não tá muito bem, né? Cadê? Eu vou pegar... Olha só o kit de fiação. Bombeiro do ano. Bombeiro do ano de 2019. Galey Fennish. Em reconhecimento da sua coragem, força e valentia. Associação dos Bombeiros de Massachusetts. Olha. Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma sala. A gente tem um banheiro. A gente pode ligar a torneira do banheiro. Que ela enche de água, porém não sai água da torneira. Tá. Aqui a gente tem o bilhete da turma. Opa, achei uma escopeta. Interessante. Então, essa aqui, vamos dar uma olhada nas nossas coisas. A gente tem três armas, a princípio três pistolinhas, mas eu posso vir aqui e trocar. Tá. A gente tem habilidades que não estão disponíveis ainda. A gente tem o mapa da cidade, que é um mapa relativamente pequeno a princípio. Arquivos, missões, configurações e tal. Beleza. Ó, uma doze interessante. Com uma estaca na ponta, interessante. Bilhete da turma da senhora Shen. Caros Bombeiros de Redfall, agradeço por terem deixado a nossa turma da terceira série visitar vocês. Foi muito divertido. Essas foram as nossas coisas favoritas. E aí tem uma cartinha com cada criança que gostou de fazer alguma coisa. Gostou dos biscoitos. Oi? Ah, tá. O que que tá rolando, gente? Alô, alô, alô? Alô, alô? Tá. Normal. O jogo começou a dar umas piscadas estranhas. É... A turma da senhora Shen. Tá, beleza. É, a galera gostou de ligar a sirene. Gostou de levar o flash pra passear. Provavelmente cachorro. Não sabia que cachorro podia virar bombeiro. Coisas... Coisas simples. Coisas simples. Nada... Nada muito impactante. A gente tem uma porta que não abre. Vamos lá. Falando que era um porão que tem um zanguizuga, né? Vamos colar nele. Aonde é o porão? A gente tem uma academia aqui. Uma bolsa de provisões. A gente tem uma porta aqui da lá fora. Aqui embaixo. Uma mina aqui rodou. Opa! Eita! Pegamos uma outra escopeta. Olha aí quem tá aqui! Toma! Toma! Cadê? Cadê você? Eu vi o rastro vindo pra cima. Olha! Tá mordidinho? Sai daqui, malandro. E aí você... Crava e estaca nele. Rodou, né? Virou pó, né? Já era, né? Show! Subiu de nível! Da hora! Tá, liga a energia dos bombeiros e libere os civis. O tiozinho aqui não teve muita sorte. Eu peguei um alvejante, peguei mais munição. E eu liberei alguma coisa nas habilidades. Ah, agora eu liberei a árvore de habilidades e eu tenho pontos pra distribuir. Tá, eu tenho o meu corvo, que é a primeira skill dele. Ainda não liberei as outras, provavelmente eu tenho que subir de nível. Tá? Nível mínimo dois pra eu poder ir liberando outras coisas. E aqui eu tenho que ir liberando outras coisas pra ir evoluindo, no caso, né? Então é interessante, interessante. Então tá bom. A gente tem reforço de vida, reforço de munição, né? Aparentemente. E tem a skill. A skill eu posso vir aqui e mandar o corvo. Vai fazer algo útil. Vai fazer algo útil. Beleza. Da hora. Pronto. Liguei a luz. Beleza. Tá tudo ligado. Agora a gente não precisa mais da nossa lanterna. Ó. Tá. Eu vou falar o que eu tô pensando aqui, pessoal. Porque assim, tem umas coisas que tão... O que estão, né? Já foram. É seguro sair agora. Pegamos todos eles. Já rodaram, já rodaram. Ó, terminei. Missão. A deriva. Vou fechar. Ó, ó. Liberamos. O pessoal dali. Interessante. Aqueles postos que a gente tinha comentado no último vídeo. Se você não viu, né? Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, mas o vídeo... Lá eu explico que tem pontos seguros, né? Casas seguras pra você poder ficar e pegar missões e tals. Aparentemente a gente tem que limpar esse lugar antes. Salvar esse lugar antes pra ele virar uma casa segura. Assim como o corpo de bombeiros. Entendeu? Salvei o corpo de bombeiros. A galera agora aqui tá... Safe. Vai virar nossa safe house. Interessante, interessante. É melhor ver quem tá no comando. Hora de conhecer os habitantes. Tá, deixa eu dar um ask. Missão a deriva. Eu ganhei a maré sombria. Uma 12 dourada. Interessante. 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 Não dá pra colocar a arma na mão aqui. Quem tá no comando... Fala, Hunt. É você que... Ah, é ele mesmo. Ó, o simbol tá na cabeça dele, ó. Só você mesmo. Nem imagino o que teria acontecido se não tivesse aparecido. Falo por todos quando lhes digo obrigado. Por nada. Meu nome é Terence Hunt. Sou médico. Trabalhava no hospital de Redford. Certo. Estou cuidando de todos por aqui. Doentes, feridos e todos os demais. Certo. Se precisar de suprimentos médicos, falem comigo. Fala legal. Mas pera menos o necessário. Tem pessoas aqui precisando de ajuda tanto quanto você. Tá bom. Aqui eu posso comprar suprimentos médicos. Tá bom. Eu tenho cinco já. Tá bom. Ó, louco. Fale com a reverenda Iva. Pra lá. Reverenda tá aqui em algum canto. Consegui o corredor. Aqui você é a reverenda? Não, você é o Joey Krellman. Essa daqui é a Anna Krellman. Por que o tchau, Joe? Tchau, Joe. Então tá bom, tchau, Joe. Aqui é a reverenda. Olá, reverenda Eva Crescent. Fala com ela. Jacob, não é? Exato. Bem, é bom ter você do nosso lado. Sou a reverenda Eva. É um prazer te conhecer. Sinto muito fazer isso nas atuais circunstâncias. Estávamos no abrigo pro sem-teto antes, mas... Filosa, Ellen. Reverenda esquisita. Diferentona. Com as tatuas. Buscas por provisões, repolimento de materiais, transporte de pessoas. Às vezes conseguimos coisas úteis. Confiram o baú de vez em quando. Tudo que tem lá que não estivermos usando é sim. Tá bom. Aqui a gente tem a revelação do amor divino de Juliana de Norte, tá? Ô, louco. Ó, é pelo terno amor que nosso bom senhor tem por nós que se salvarão, tá? Ele conforta prontamente, tá, 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 tá. Ah, isso daqui não é nada. É um salmo, uma leitura X. Vamos embora. Aqui a gente, teoricamente, tem achados perdidos. Aqui a gente tem como comprar bagulho pra abrir e fechar dura. E esse outro kit de fiação aqui, que é pra alguma outra coisa. Interessante. Fala aí, cara. Fale com a Ana. Tá, vou falar com a Ana. Caraca, ele corre rápido. Personagem. Fala, Ana. Exato. Olha só que legal. Ah, os doidos são as pessoas normais, tá bom. Tá legal. É, eu não sei. O nome está, cadê ela? Enfim, prazer em te conhecer. Tá bom. Dá uma olhada no Arsenal. O que é isso, moça? Você parou seu diálogo. Olha, só dá pra eu comprar uma Sniper ou comprar uma 12, tá? Ou fazer uma renovação desses Lutz aqui. Interessante. A princípio eu não vou comprar nada aqui, não. Mas interessante. Interessante, interessante. A gente tem 1.300. Conforme a gente vai pegando coisa, eu acho que a gente vai fazendo dinheiro. Ou fazendo missão. Perguntas a Ellison. Edição para grávidas. Provavelmente ela é grávida. E ela vai falar aqui sobre bebês, tá? Parabéns pela gravidez. Prometo que ela vai valer a pena. É, não sei se no Apocalipse Vampírico, se vai valer a pena. Mas, né? Mas... Tá tudo bem, tudo bem. A gente tem agora aqui lá pra cima. Ganhei uma roupa nova. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. A gente tem o nosso personagem aqui. Trajes. A gente tem aqui... Bem mais legal. Olha só que da hora. É o vampiro do mal. É isso. A gente também pode pegar aqui e equipar coisas peça por peça, tá? Interessante, interessante. A gente tem aqui umas coisas que a gente ainda não liberou pra equipar. E a gente tem mais armas, caso a gente queira. Tá bom, tá bom, tá bom. Habilidades, missões, arquivos e por aí, vai. Vamos que vamos. Sala de planejamento de missões. A gente visualiza. Primeira missão já foi, que foi a deriva. E agora a gente vai pra segunda, que é dois coelhos numa cajadada só. Interessante. Então a gente vai dar uma conferida nessa missão aqui depois. Ó, vamos lá. Vou falar sobre aqui as minhas impressões iniciais do game. Eu sei que foi pouco. Sei que a gente não jogou muito. Tem uma profundidade maior aí. Tem muita coisa pra acontecer. O jogo tem uma campanha aí. Até que parece que não é tão pequena. Mas, ó, já mudou. Lá fora tá nublado. Mudou o esquema. Mudou todo o ambiente. Saiu o sol, saiu tudo. Então, pode ser que tenha mais vampiros. Seja mais perigos lá fora. Tem coisas pra explorar no mapa, tá? Então, a princípio, tá tudo bloqueado. Tá tudo sem... Eu não conheço nada. Vou começar a conhecer depois. Interessante. Assim. Eu... Eu seria injusto se eu falar que o jogo não é legal. O jogo é legal. Aparentemente tá interessante. A história tá interessante. Tem alguma coisa que foi criada aqui, tá? Mas mecânica de física do personagem. Eu esperava mais. Eu esperava mais. Eu esperava mais qualidade. Porque, ó... Ele corre, mano. Olha isso. Ele é o flash, caralho. É o flash. Flash. O maluco é... É muito rápido. Muito rápido. Beleza. Personagens muito lentos. É ruim? É ruim. Mas, por exemplo, parece que o cara tá, tipo, mano... Sem nada, tá ligado? Sem peso. Sem... Sem nada. Mecânica de tiro é a mesma coisa. Mecânica de tiro é muito fácil. Muito simples. Né? Poderia ter um peso maior. Não precisa ser lá uma... Uma questão de... Tarkov da vida. Mas... Podia ter uma mecânica mais aprofundada aí, né? Podia ter uma coisa mais interessante. Deixa eu ver se o cara me deixa sair. Deixa eu sair? Posso sair? Não posso sair. Acho que tem que aceitar a missão primeiro. Tá. Mas, assim... Eu queria sair pra mostrar o tiro pra vocês. Assim, eu acho que poderia ter um pouco mais de... Empenho nessa questão, tá? Tipo, fisicalidade das coisas e tal. Não... Não... É muito cedo ainda pra eu falar. O jogo pode ter mecânicas diferentes. Armas diferentes. Muita coisa a mais. A gente já viu que tem sniper. A gente viu que tem outros tipos de armas. Que não só essas que a gente viu até aqui. Metralhadora e tal. Então, não dá pra eu chegar pra vocês e falar. Tipo, ah, uma coisa muito básica. Pode ser que tenha um pouco mais de profundidade depois. Mas eu acho que a princípio não tem. Tá? A princípio ele tá bem cru. Nesse sentido da fisicalidade. Tá? Poderia melhorar? Deveria. Tá? Acho que... Esperava mais e deveria ser mais. Tá? Ah, o jogo é de graça no Game Pass. Isso não é desculpa pra ter baixa qualidade em questão mecânica. Em questão física. Tá? O jogo da Bethesda. É uma empresa grande. Ela deveria ter ali... Tá? Mas eu não vou criticar. O jogo tem alguma coisa aqui. Tá? Uma coisa legal. Uma história da hora. Bem desenvolvida. Ele tá totalmente dublado. As interações tão bem... Não teve bugs até o momento. Então, bem interessante. Eu vou jogar por mais algumas horas. Essa foi a minha primeira impressão do game, tá? Que falta alguma mecânica aqui de habilidade. Né? De movimentação e tal. Os de peso. Fiscalidade ali. Das coisas. Mas pode ser que seja só uma impressão básica minha. Pode ser que melhore com o tempo. Pode ser que piore. Pode ser que piore. Vamos dar uma explorada. Ver as casas. Ver os lugares. Depois eu vou fazer uma review completa. Tá? Eu pretendo jogar a campanha inteira aqui. E aí eu vou fazendo os vídeos com vocês. Mostrando os vídeos pra vocês aí. Caso vocês queiram dar uma conferida na história. Caso vocês não vão jogar o game. Né? Ou caso vocês vão jogar também. Mas queiram ver. Porque cada história deve ser uma coisa diferente. Um loot diferente. Essas paradas assim. Quero saber o que vocês acharam a princípio, tá? Eu sei que muita gente vai criticar. Tem muita gente criticando. Na mídia. Eu vi que muita gente falou. O pior jogo do ano. Blá, blá, blá. Como pode sair um jogo assim? Não achei nada demais, tá? Ele tá bonito. Tá um jogo legal. Tá lindo, maravilhoso. Tá os... Nada muito... No trailer eu achei ele mais bonito do que aqui. Pelo menos os lugares que eu vi até então. Né? Ele tá bem bonito. Tá bem bonito. Tá com o Ray Tracing. Tá rodando liso. Tá rodando tranquilinho. Mas... Assim... A princípio eu não sei como tá rodando no Xbox. Esse é o meu medo. Pode ser que no Xbox não esteja rodando tão legal. Por isso a crítica é pesada. Mas... Assim... Vamos lá. Eu... A princípio eu gostei. Gostei do que eu vi. Tá? Não é um jogo que eu vou falar, tipo... Ah, é competitivo. É difícil pra caramba. Não vi dificuldade. Talvez deveria ter colocado no difícil. Talvez deveria ter colocado no difícil. Mas assim... Eu tô jogando pra me divertir. Tô jogando pra ver a história. Como que é. E eu acho que isso que importa. Você se divertir com seus amigos. Você... E aí ele aparenta ter essa diversão. Ter essa legal. Aparentemente a mecânica não atrai tanto. Por ser uma mecânica bem simples. De combate e tudo mais. Não atrai tanto. Pode ser que... A princípio... Depois tenham coisas que você precise ser mais stealth. Personagens mais difíceis. A gente enfrentou um vampiro. Tá ligado? Dos muitos que tem. E esse foi bem simples. Então não dá pra eu falar pra vocês. Nossa! O jogo realmente é bem raso. Não tem profundidade. Talvez tenha. E eu ainda não vi. Então por isso que eu vou fazer mais vídeos aqui pra vocês. Vou trazendo. E depois eu trago um review. Ali de meio game. E depois um review completo. Ou se eu terminar o jogo de uma vez. Eu faço um review completo de uma vez. Quero saber o que vocês acharam. Comenta aí embaixo. Vocês vão jogar. Se vocês se empolgaram. Se vocês se interessaram pelo game. E eu trago mais vídeos aqui pra vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. É nóis. Fui!